E, ô Digo, olha só, isso é um recado pro Digo, clipe manda pra ele. A próxima vez que tu esculachar o David Jones, tu vai ter coisa comigo, tá? Tu vai ter problema comigo, irmão. Então toma cuidado aí, entendeu? Que eu tenho contatos no YouTube, o meu chat, por mal eles se unem, hein? Por mal eles se unem, hein? Se eu falar chat, só vamos fazer isso. Ele faz, hein? Então toma cuidado, hein? O que tu fala aí com o David Jones? O pau vai estancar. Eu quero um vídeo de retratação do Digo. Falando, olha, peguei pesado, com o mago, aí o Digo acha a dublagem antiga, então deixa quieto. Pode fazer, pode fazer, viu? Eu digo, pode fazer aí, tá tranquilo. Pode fazer, pode fazer, mano. Tô brincando, tô brincando.